Eu volto a falar sobre Foz do Iguaçu, um atrativo turístico da fronteira, foi eleito um dos lugares que mais fazem as pessoas felizes no mundo. Sabe do que eu estou falando aqui? Eu não sei se você já conhece, se não também aproveitar agora julho para dar um pulinho até Foz, levar a criançada principalmente, porque faz um sucesso danado entre elas. Estou falando do Parque das Aves. A nossa equipe ali na fronteira foi até lá para entender por que esse é o sétimo lugar do mundo que mais deixa os visitantes felizes. Nem precisa se esforçar muito para encontrar alguém com um longo sorriso no rosto. Quando a gente tem esse contato com a natureza, a gente tem essa sensação de felicidade, de liberação de endorfina, não sei, como se estivesse passeando em qualquer outro local, fazendo uma academia. Então, essa sensação, esse contato é muito bom mesmo. Uma empresa norte-americana avaliou 10 atrativos turísticos de um dos maiores sites de viagem do mundo. Com a ajuda de inteligência artificial, foram analisadas quase 63 mil fotos nas redes sociais para reconhecer padrões de felicidade no rosto das pessoas. E os turistas que visitam o Parque das Aves em Foz do Iguaçu demonstraram muito essa sensação. Uma das propostas do Parque das Aves é o turismo de imersão, quando literalmente a gente entra no mundo dos animais. Essa aqui é a casa deles, o ambiente onde eles vivem. E é difícil a gente não sentir a felicidade, já que a sensação de liberdade é muito grande. Estar aqui no ambiente que a pessoa realmente está dentro do ambiente das aves é realmente uma sensação de paz, assim, que traz. A gente está sempre com a correria da cidade, então isso aqui é uma pausa na realidade, na correria. O Parque das Aves ficou em sétimo lugar no mundo, entre os atrativos que mais deixam as pessoas felizes. Aqui os turistas têm a oportunidade de ficar perto de espécies que dificilmente podem ser vistas na natureza. São mais de 1.300 aves. E para os visitantes, não há dúvida, o ambiente transforma a felicidade. Nossa, a natureza é tudo, né? O ar, a respiração é tudo. Eu acho que tem fundamento, sim. Esse contato com os animais aí é espetacular. Como eu falei antes, envolve um sentimento absurdo entre as crianças, mas entre os adultos, então, nem se fala. O povo movimenta as redes sociais, vive esse passeio de forma muito intensa por estar em contato com esses bichinhos, sempre muito bem cuidados, né? E que o mundo todo, o mundo todo, pela questão ambiental, está com olhos vidrados aqui, bem conectados ao que nós temos nesse espaço verde e que preserva tanto a nossa fauna.